E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão, rapaz? Fique de volta aqui, gravando um vídeo aqui pra vocês aqui no dia de tarde. Estava em casa sem fazer nada, rapaz, e gravar um vídeo aqui pra galera aqui lá pro lado das quebradas ali. Mas eu resolvi vir pra cá, né, galera? Nunca tinha andado pra cá, primeira vez. Estou sendo bem louco. Olha só essa ladeira, mano. Que louco. Segura, tiozão. Nossa, mano. Nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, mano. Que merda, tio. Que louco. Vocês viram aí, galera? Quase que eu caí, mano. Que louco. Caralho. Eu peguei muito embalo, mas não vi um buraco. Você é louco. Vamos lá, né, galera? Continuar aqui a trilha. Mano, eu nunca tinha andado aqui. Olha só a poeira, galera. Mas é uma poeira danada. Nunca tinha andado pra cá, galera. E eu não sabia que tinha aquele buracão ali. Muito fora, mano. Vamos lá. Mandei lavar. Lavei a moto agorinha, mano. Mas... Pra gravar a vida, eu subi de novo. Se vier em casa, eu lavo. Mas que massa, mano. Mano. Louco é a poeira que fica atrás, galera. A poeira que fica atrás, ele é muito louco, cara. Você vê? Não dá de ver a poeira, não. Bom, rapaziada, você que tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Já tá ajudando aí, né? Mano, eu vou pra cá. Do lado... Esquerda ou direito, mano? Eu vou pra esquerda aqui, mano. Não sei onde é que vai dar aqui, mas... Olha que vista, mano. Que vista massa é essa, velho. Mano, eu poderia vir mais vezes pra cá, mano. Pra mim, né? Um cachorro. E ele tá vindo atrás de um olá. Olá, ele vem correndo. E se não tiver saído, ele vai me pegar. Caralho, ele parou, parou. Mano. É bem que ele parou. Olha só, galera. E se eu tirar uma foto, vou parar aqui pra tirar uma foto, mano. Mano, aqui é muito massa, velho. Olha só essa vista, galera. Que top. Mano, nunca tinha visto pra cá, cara. Faz... Olha, faz muitos anos que eu moro aqui. Três anos e nunca tinha vindo aqui. Bom, galera. Aí... Mostrou o que eu fiz na moto hoje, ó. Tem uma película aqui, carbono no tanque. Mandei colocar esse adesivo Honda. Aí, galera, eu tô querendo adesivar as caras da moto. Então, adesivo uma película nas caras da moto aí. Andar e envelopar. Só que eu tenho dúvida. Tô em dúvida de... Que cor eu coloco. Deixa aí nos comentários Que cor é que vocês querem que eu coloque na moto. Pra ficar chato. Deixa eu tirar um... Uma selfie aqui, né, mano. Que aqui é muito bonito. Uma selfie que eu vou colocar no Instagram. Que tal, hein, galera. Mano, eu ainda tô com medo ainda. Vai que ela ia caindo. Eu ia caindo, mano. O pneu. Eu tô bastante cheio de... De coxa. Tirando um pedaço aqui, ó. Caramba, mas foi muito massa. Será que pra cá é restrito, mano? Sei lá. Ficando aí pra aí. Vou até um pouquinho lá mais na frente pra... Pra eu ver, né, mano. Galera, eu tô com medo. Tá me tremendo aqui, mano. Mano, aquela ladeira é muito louca, mano. Pela câmera dá pra ver. Do jeito que a ladeira é louca. Mas a ladeira é muito louca, mano. Parece que pra cá é um sítio, mano. Não vou pra aí, porque aqui ó, bem ele termina. Aí parece que pra ali tem um sítio. Eu vou voltar daqui, né? Olha que esses donos de sítio tem umas 12 por aí. E me dá um tiro, né, mano? Dá um grau. Eu não sei dar grau ainda, mas... Você vai aprender, né, mano? Será que o cachorro ainda... Aquele cachorro ainda tá ali, galera? Tô com medo do cachorro agora, mano. Meu coração tá aqui. Batendo uns 300 por hora, galera. Mano, ele ia cair em feio. Eu vou descer aqui nessa rua, pra não ver onde é que vai dar. Nunca andei pra cá mesmo. Dá uma volta pra cá pra eu ver como é que é. Já quer ir por isso, hein, galera? Nossa, mano. Acabo bem ali a rua, galera. É só um hectarezinho de terra, né? Mas já acabou. Sei que vou se dar muito longe. Olha a poeirada que ficou, mano. Pô, a poeirada doida. Muito massa, galera. Muito massa mesmo. Depois eu vou vir aqui com o meu irmão. A gente quer gravar um mais vídeo aqui. Olha esse buracão. O cara que cair aí dentro é... Rapada feia, hein? Se você que tá gostando aí do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você que tá chegando agora, se inscreva no canal. Ative o sininho. Direto tem vídeo aqui no canal, viu, galera? Mesmo quando também eu faço umas lives jogando PS4. Se você que gosta aí do PS4, Mano, é por aqui que volto, ó. Por aqui que eu vim, mas eu vou mais um pouquinho pra cá pra frente. Pra me conhecer mais os lugares aqui, né? Aqui faz me lembrar muito minha cidade, mano. A Jatuba. É... Próximo mês eu vou lá. Vou estar gravando uns vídeos também lá. Pra botar aqui no canal. Pra vocês verem como parece bastante. Só me lembra minha cidade aqui, mano. É muito massa. Só o buraco, tio. Caralho, mano. É muito buraco, tio. É louco. Pra quem não conhece, né? Muita loucura. Tiozinho aí de moto. Tem um sítio pra cá, mano. Bem da hora. Mano, eu não vou entrar em muita rua. Porque tem muita rua, tipo assim, entrando. Não vou entrar em muita rua hoje, mano. Porque eu tô só. E também... Pra mim não me perder, né, mano? Pra eu não me perder também, né? Tomara que o Sérgio voltasse pra casa. Antinho. O que eu vejo tem bastante entrada pra sítio aqui, mano. Entrada assim, bem... Os portãozão de madeira, assim, bem massa mesmo. Olha ali, ó. O sítio aí. Muito da hora aqui, mano. Muito da hora mesmo. Olha aqui. Nunca tinha vindo pro lado daqui. E a salsicha, as pedrinhas... Chega a moto fica rabiando, mano. Olha aqui. Vindo louco. É louco, tio. Não esqueça aquele... Mano, eu vou voltar lá por cima. Não vou voltar por ali, não. Porque é muito louco ali, mano. Quase eu caí. É um buraco do caramba. E a moto, quando ela pega embalo, se eu frear, eu vou cair. Ela não vai conseguir frear por causa das pedras, mano. Ela vai de uma vez. Eu não freio naquela hora por causa das pedras. É muita pedra, mano. Deixa eu queixar esse carro aqui. Tem muita poeira. Olha, tem outra rua aqui. Só que eu não tô nem louco em andar nela, mano. Eu vou aqui direto pra ver onde é que vai dar. Fazendo uma casa ali. Mano, eu vou sair em algum canto aqui. Eu não conheço esse lugar aqui, mano. Mas... Tá chegando um pincho aqui, né? Acabando o interior. Tá chegando um pincho aqui, mano. Pronto. Chegamos no asfalto. Não sei onde eu tô. Queria saber. Muito sítio, mano. Vai ter uma empresa aqui. Que é de grãos. E um tom sítio, mano. Bastante sítio. Gostei muito aqui. Muito massa. Ervas novas. Bastante pegue de manga, mano. Olha só. Aqui eu acho que é alguma plantação. Não sei o que é. Parece que é um capim, mano. Deixa eu tirar o retrovisor. É porque quando eu ia começar a gravar, galera. Eu passei pela polícia, hein? Aí eu... Devei uma puxada no retrovisor, né? Naquilo de embaixo. Mano, não chame o troço, galera. Mano, eu vou só até um pouquinho mais ali na frente. Daí eu já volto. Deixa eu procurar aqui. Mano, GPS. É aí. Caraca, pessoal. Bolacha mesmo. Deixa eu ver aqui se tem o nome do lugar, mano. Mano, minha área tá dando um pontinho, mano. De área aqui. Dando um ponto só de área aqui. Vamos ver se vai dar pra internet olhar o GPS aqui. Né? A gente vai olhar aqui o GPS. Agora nem área não deu mais. Olha só. Nem área não deu mais agora. Pelou-se tudo agora, né, mano? Mano, eu vou voltar daqui. Porque eu não sei onde eu tô. Não faço a mínima ideia se eu for pra frente. Onde eu vou parar. Então eu vou voltar daqui. Vou voltar daqui. Bom, rapaziada, eu vou voltando pra casa, né? Vamos... Arrochar, né, galera? Um lado aqui. Vou colocar umaju joão aqui. Lá atrás. Eu não conheço. Foi estimado pra cá. Porém, tá a estresada. doesn't joke. E aí Tá chegando na extravitéria Cuidado aqui Maribondo tem um capacete aqui Maribondo tem um capacete Saiu Graças a Deus ele saiu né mano Pensou esse Maribondo Vou querer mandar Aquele abraço né galera Pra minha irmã Luciana que sempre tá Assistindo aqui nossos vídeos aqui do canal Pra Gleiton Sampaio João Filho Meus meus parceiros aqui na Jatua Maranhão Forte abraço aí Obrigado pela força Tamo junto Bom rapaziada Esse é o vídeo Esse é o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado aí Eu nunca tinha dado pra cá Nunca E Foi muito massa Muito top mesmo Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu faça mais vídeo pra cá E eu prometo que Se eu fizer de novo Eu vou até mais na frente Já nem saber onde é que vai dar ali Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like Pra você que é inscrito Pra você que ainda não se inscreveu Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Tá galera Aqui embaixo Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Agora aqui o sol vai embaçar um pouco né Mas espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal David Motovlog Teresina Piauí Valeu família Tamo junto Falou valeu Fui